Olá, eu sou Daniela Andrade, arquiteta, e hoje eu vou te mostrar como foi possível em um apartamento fazer a integração do home, do living, da cozinha, da sala de jantar, do espaço gourmet e de um spa incrível. O nosso tour por esse apartamento começa aqui, pelo hall de entrada, onde a gente já consegue perceber um pouquinho das características e do conceito que eu propus aqui para esse projeto. Nós temos uma base toda neutra que integra todos os ambientes. O piso é um porcelanato 1,20 por 1,20, com padrão marmorizado bem clarinho que traz aí uma suavidade para todo esse ambiente. Esse primeiro ambiente da nossa superintegração é o home. É muito incrível, gente, como a versatilidade do uso dele se dá de acordo com o fechamento ou abertura de algumas portas de correr e a gente consegue sentir 100% da intenção que a gente colocou aqui, que foi da automação desse ambiente. Então, através de alguns comandos, a gente consegue fazer não só o acendimento das luzes, como também fazer com que o nosso projetor e o nosso telão, eles se rebaixem e trazendo aí um diferencial e um aconchego para esse que é o primeiro dos nossos seis ambientes integrados deste apartamento. E já que o conceito por aqui é integração, olha que incrível a solução que eu dei para essa porta de correr. Através de um comando, a gente consegue fazer a retração e a extensão dessa porta, trazendo então a possibilidade de integração desses ambientes. Nesse próximo ambiente, a gente tem a transição entre o living e a sala de jantar. É um ambiente mais descolado, mantendo aí a base neutra do apartamento. Outra característica que é super bacana é o uso da madeira, contrapondo aí um pouquinho com todos esses tons clarinhos. Agora, sem sombra de dúvidas, o maior destaque aqui é esse balanço incrível, gente. A possibilidade da colocação dele aqui, trazendo a leveza do próprio design, estando 100% de acordo com tudo, trouxe ainda mais delicadeza para esse ambiente. A gente tem um ponto muito importante por aqui, que é a valorização das obras de arte e o conceito de iluminação que vem através do próprio projeto. Aqui a gente tem fotografias belíssimas, que foram posicionadas desde o início do projeto, pensadas em proporção e tamanho, inclusive junto com essa iluminação que a gente propôs por aqui. A gente não pode deixar de destacar a iluminação de todo o apartamento e como a automação também integrada ao sistema de climatização é super importante. Mas agora eu quero te mostrar um dos maiores destaques e a gente vai conhecer a cozinha. Agora eu vou mostrar a área funcional da cozinha. A gente setorizou muito bem tudo por aqui, trazendo as duas geladeiras para o setor vertical da cozinha, deixando por aqui a nossa ilha bem livre, trazendo essa integração. A gente tem aqui também o uso de um recurso que eu sempre mostro por aqui, que é a nossa torre de tomadas. E lembrando que os equipamentos se encaixam perfeitamente, porque o projeto é pensado exatamente para isso. Então a gente tem o micro-ondas posicionado com a coifa e a parte superior, fogão. E as cubas que foram colocadas aí com uma proposta bem legal. Olha só que espaço mais diferente a possibilidade da gente colocar aqui o escorredor logo acima dessa cuba. Gente, a base é toda neutra. Observem que o material utilizado aqui é o super nano, é um material muito clarinho, que vem trazendo aí toda a leveza. Então vamos lá. Imaginemos como a gente vai conectar essa área funcional à nossa sala de jantar. E olha que incrível essa possibilidade, gente, que eu vou mostrar agora. Essas aqui são portas de correr. Elas foram feitas no MDF, laqueado num tom bastante neutro. E à medida que eu vou falando aqui, olha, eu estou trazendo uma das possibilidades de uso dessa cozinha, que é exatamente a gente ter o fechamento parcial, deixando por aqui, olha, essa passagem. Mas ao mesmo tempo, se for necessário, a gente vai ter o fechamento total entre os ambientes. Um dos conceitos mais incríveis desse apartamento foi exatamente a conexão entre os ambientes e também os seus materiais. Olha que cristaleira incrível que eu projetei aqui para o fundo dessa sala de jantar. A gente tem alguns elementos e alguns segredinhos que eu vou mostrar agora. Em primeiro lugar, ela traz um aspecto de simetria. Observem que todo o ambiente é pensado para ser bastante proporcional com relação a esse item. Agora a gente tem, nessa lateral direita, portas com perfil de alumínio e vidro reflecta, que trazem aqui o uso de uma cristaleira. Ao longo do desenvolvimento desse projeto, eu trouxe prateleiras com um ritmo e um movimento bem interessantes e o destaque se dá por conta do porcelanato que a gente tem ao fundo e também da iluminação. Mas agora eu quero mostrar um segredinho, gente. Como agregar uma série de funções exatamente aqui, ó, nesse local? Vou mostrar tudo. Observem bem que a gente tem as mesmas portas com o mesmo acabamento da outra lateral, mas olha só a surpresa que a gente traz aqui nesse caso. A gente tem um sistema de abertura bastante diferenciado para essas portas, que trazem a possibilidade delas ficarem assim, abertas e ao mesmo tempo recolhidas. Ou seja, todo o uso desse espaço aqui fica bem livre quando elas estão nessa posição. Aqui a gente observa que a gente tem algumas bebidas, vinhos, uma adega e um espacinho do café que foi pensado detalhe por detalhe para atingir aí as nossas expectativas dos clientes. E eu disse que o conceito básico desse apartamento era a integração. Dá só uma olhadinha na transição que a gente tem entre a sala de jantar e esse que é o espaço gourmet. Os espaços são bastante próximos, mas são divididos por uma porta de vidro que podem fazer aí o isolamento quando for necessário. Esse espaço gourmet, ele traz as características dos outros ambientes, que é a base bem clarinha. A gente utilizou a mesma pedra aqui, ó, para essa bancada. Ao fundo, a gente dá um destaque num porcelanato diferenciado para essa churrasqueira também, que é muito, muito prática. Lembrando que a cervejeira também ficou por aqui e a gente tem um apoiozinho que faz com que esse espaço também fique bastante funcional. Agora, eu quero mostrar como é importante a gente se atentar a cada detalhe. Esse apartamento, ele tem uma das vistas mais incríveis da cidade. E aqui, a gente queria que essa vista fosse observada, obviamente, pelos usuários. Então, o que a gente fez? Essa mesa, ela tem uma altura diferenciada, porque quem está sentado aqui, ó, nessas banquetas, consegue ter acesso 100% a essa vista. Se a gente não pensa isso previamente, a gente perde o que tem de melhor num apartamento e num projeto como esse. A gente fala muito de integração. Então, agora, eu quero mostrar que já conectado ao nosso espaço gourmet, a gente tem por aqui um detalhe que traz muito aconchego, gente. É muito charmoso. Eu sou apaixonada por esse cantinho aqui do apartamento, que traz plantas e ervas naturais juntamente com essa TV. É claro que ela tem um braço, então, a gente consegue fazer o deslocamento dela de acordo com a nossa conveniência. E agora, a gente chega no nosso ambiente mais especial do conjunto de ambientes integrados desse apartamento, que é exatamente a área do spa. Olha só que incrível a gente ter numa varanda com uma super vista. Um spa duplo, com uma madeira natural, trazendo bastante aconchego. Gente, imaginem que tudo isso está integrado. Olha só, o spa, ele está conectado aqui à varanda e a gente consegue, através de uma transição e a integração com o home, que foi exatamente o primeiro ambiente do nosso tour. A gente fez um giro de 360 graus, passando pelo home, pelo living, pela cozinha, pela sala de jantar, pelo espaço gourmet e pelo spa. Gente, e olha que surpresa gostosa, chegar aqui nesse super apartamento para gravar essa matéria e encontrar um mimo que o meu escritório sempre faz para os clientes, que é exatamente esse aqui. Essa é a nossa caixa personalizada, gente. E por incrível que pareça, nesse caso, ela tem tudo a ver com a decoração desse ambiente, que tem os tons super neutros e alguns detalhes de dourado. E olha só que incrível. Esse é um carinho que a gente tem no escritório para que os clientes possam sentir tudo que a gente traz como ideias e conceitos de projeto. A gente mostra não só as imagens 3D no nível de realidade muito grande, como também, dá só uma olhada, gente. Presta atenção nessa imagem que a gente tem aqui agora e dá só uma olhadinha nesse fundo que a gente tem aqui. É muito incrível essa possibilidade de a gente trazer para a realidade algo que a gente pensou aqui no plano virtual. E aqui, a gente entrega isso referente a todos os elementos e a todos os ambientes. Eu acho que isso realmente é um grande diferencial que faz com que o cliente já seja conquistado ali com as nossas primeiras ideias do projeto. E este apartamento fica no 27º andar com uma vista incrível de Vitória. Nós vimos hoje como é possível integrar vários ambientes conectando e tendo usos e espaços que se transformam a partir de elementos como, por exemplo, as portas de correr. E aí, gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. E se você ainda não foi inscrito no canal, a gente tem sempre um conteúdo de arquitetura muito bacana. Tchauzinho e até o próximo vídeo! Tchauzinho!